Fala galera, Gustavo Elie aqui trazendo mais vídeos para o canal, mais um episódio de E-Wanimate 3000, porque eu esqueci de falar para você, eu acho que eu falei em um vídeo que eu só posso gravar vídeo em 10 minutos, então a gravação foi interrompida porque eu não preci a atenção no tempo. Mas tudo bem né, eu voltei aqui já a gravar o segundo episódio seguido, eu não vou deixar completar 10 minutos isso aqui, e eu vou gravar mais episódios mais futuramente. Aqui, uma coisa que eu recomendo aqui é fazer isso, morrer, e quando as massas estiverem apertar R né, quando as massas estiverem juntas, vocês fazem isso, porque fica bem mais fácil. Ou pode acontecer isso também né, aí vocês tem que morrer de novo, as massas superam assim. E o checkpoint aqui é troll, não tem como pegar ele. Ah, essa parte aqui de novo. Mas eu sinto que aqui é mais fácil, porque o checkpoint é, é, já deu ali, pronto. Aí. Aqui é um labirinto invisível, e aquele portal lá de baixo é uma trollagem. Então, vocês vão por esse caminho aqui, em cima. Cara, eu queria que tudo isso fosse deslandado, porque eu quero saber o que é que tem aqui. Esse negócio é mais chato. Ah. Eu nunca passei por aqui, será que esse caminho aqui vai dar? Eita, filho da mãe. Esse é um amigo muito filho da mãe. Eu não sei como ele consegue ser tão filho da mãe assim. Eu acho que ele tem uma trollagem. Não, não é aqui. Eita, eu não lembro dessa parte. Ah, lembrei. Essa parte aqui é bem chata. Vocês tem que fazer isso aqui. Essa parte é bem chata. E não, quando você salva, não salva as alterações, você salva o lugar onde você fica. Tipo, se eu salvar aqui, ele fica aqui. Se eu salvar aqui, ele fica aqui. E você tem que empurrar a caixa toda vez, porque se você conseguir e não tiver a caixa lá, nessa eu vou ter que fazer de novo, infelizmente. Galera, eu vou pausar e quando eu conseguir, eu volto. Aí, galera, eu consegui aqui passar essa parte. E agora, agora. Agora é só vocês empurrarem essa parte pra cá. O pular aqui é normal, só que esses negócios caem. Eita, eu esqueci que se encostassem no teto, eu morria. Ah, por que que eu me estresso com isso? Eu sou o tipo de pessoa que fica com raiva. Sabe do quê? Disso. Porque eu não tenho checkpoint aqui perto. E eu tenho que ficar tentando passar, passar nisso aqui tudo de novo. Ah, agora eu vou ter que ficar pausando o vídeo toda hora. Esse jogo não é tão difícil. Contra, tipo... Encontro... Levando em contos originais. Que são uma... Uma, sei lá o quê, pra conseguir, né? E eu vou... Galera, eu vou pausar aqui e quando eu conseguir passar lá, eu volto. Bom, galera, eu voltei. Eu já consigo... Bom, galera, eu voltei aqui. Eu já cheguei aqui, né? E... Essa partezinha aqui... Já vai começar a litar de novo. Quer dizer, também. Aqui é fácil. É só você não... Ah, sério? Ai. Ainda bem que eu consegui, porque senão eu vou ficar com muita raiva que eu iria me matar. Tô conseguindo, né? Nesse vídeo eu vou ficar com uns 10 minutos. 9, mais ou menos, por aí. Eu cheguei aqui na segunda área. Aqui no caso é o deserto. Já no segundo episódio, isso é bom. Opa. Ué. Como é que... Ah, tá... Nossa. Eu sempre esqueço isso. Você tem que passar por aqui embaixo, galera. Esse pilar aí é falso. Ele é invisível. Aí faz as pessoas pensarem que é por cima que tem que passar. É isso que é ruim, vocês. Aqui é até que é fácil. Ah, eu esqueço disso. Essa musiquinha é muito escrota do deserto. Onde que eu tô? Ah, tá. Aqui. Ah, sério? Essa partezinha aqui é chata. Mas é só se fazer assim. Aqui você tem que tá um pouco de sorte até também, né? Mas... Porque é bem chato passar isso aqui. O maior erro dele é ter colocado esses negocinho aqui. É, mas eu já consegui. É. Eu acho que vocês não podem encostar no cacto, né? Então, obviamente. E bom, galera. Vou ficar com o vídeo por aqui. Porque está completando exatamente 10 minutos daqui a pouco. E eu não quero que o vídeo acabe antes de eu me despedir. Então é isso. Aguardo o próximo episódio. Tchau. Tchau.